Este homem é um assassino. É o que diz a justiça. Revoltadas, perto de 1.500 pessoas cercaram a delegacia com a intenção de linchar os policiais e pedir justiça. O apelido dele reflete quem ele era fardado. Rambo. Rambo na ação. Rambo na entrevista que daqui a pouco vai me dar. 14 de março de 1997. Eu estava num boteco como esse, quando uma pessoa me entregou um vídeo mostrando barbaridades praticadas pela polícia militar do estado de São Paulo. O caso ficou conhecido como a chacina da favela naval. Um ponto dominado por traficantes no ABC paulista. A fita mostrava os policiais militares espancando, torturando e até matando. Você sentia prazer em bater? Por que você batia nos caras daquele jeito? Por que você atirou pelas costas? Como é que você se sentiu sendo chamado de assassino? Você acha que contra o crime só existe uma lei? A lei do cão. Durante 15 dias, eu e mais 13 companheiros investigamos a ação policial. Cada desmanto. Quem apanhou, quem morreu, quem torturava e quem matava. Exatamente no dia 31 de março, o Brasil descobriria a verdadeira face da polícia do mal. Município de Diadema, Grande São Paulo. Meia noite e sete minutos do dia 3 de março de 1997. O pelotão da polícia militar do 22º batalhão começa oficialmente o que seria uma operação de combate ao tráfico de drogas, num beco da periferia. O carro é parado. Os ocupantes descem. São encostados na parede, mãos para o alto. Ninguém oferece resistência. Mesmo assim, o PM se rir. Outro policial é mais violento. O PM parte para os outros homens. E dá um soco nos rins de um deles. Meia noite e 20. Poné para trás, arma em punho. Mais um carro é parado. Esse PM lidera a violência. Os PMs abandonam os outros rapazes e correm para cima deste homem, que tenta se explicar. Não adianta. Os homens da Brasília são liberados. Não fica testemunho. Os policiais militares escutam explicações e se irritam ainda mais. O PM grandalhão chega. O rapaz passa a mão no rosto esbofeteado. Pouco depois, o PM grandalhão vai com ele para trás de uma parede. A pancadaria não atrapalha a conversa dos PMs. Outro policial pega o cacetete e entrega ao policial grandalhão. O cinegrafista amador consegue pegar parte da cena onde o PM grandalhão espanca o homem. Mesmo diante da súplica do rapaz. O grandalhão balança a cabeça e chama o parceiro. Que já está apontando a arma para o motorista de outro carro. Ele então caminha com tranquilidade. A arma em punho. Trinta segundos depois, o tiro. E o silêncio. Toda a tortura demorou oito minutos. Em nenhum momento, os policiais acionam pelo rádio a central da PM para saber se os carros são roubados. Chega outro carro. O PM leva a mão a cintura onde guarda uma arma clandestina. A oficial jamais é usada. Mais uma pessoa, mais agressão. Agressão policial agora é contra o carro. O PM continua a descarregar sua violência. A tinta é arrancada. O policial que os companheiros chamam de Rambo, carrega no peito três insígnias. Por cursos de especialização. Duas horas e vinte e oito minutos depois, ele e os outros policiais dão por terminada a operação. O pelotão com dez PMs usando carros novos voltaria dois dias depois. E uma nova face do crime seria revelada. Meia noite e trinta e seis minutos do dia cinco. Rambo brinca com a arma. Coloca o pente. O primeiro homem, de camiseta e short. O PM conta o dinheiro do rapaz e guarda. É o pedágio. No dia seguinte, a barreira é mais rigorosa. Como o soldado não tem como incriminar o dono do fusca velho, ele então se vinga furando os pneus. A revista é ameaçadora. A arma coça a mão de Rambo. Daqui a pouco, ele vai usá-lo novamente. O gol é parado. Os três homens descem. Reparem no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. São onze horas e cinquenta e oito minutos. Rambo se aproxima. O suspeito tenta se explicar. O primeiro golpe de cacetete. Outro. Mais outro. E outro. O PM grandalhão pega o pé do rapaz. Torça. A pancadaria continua. O grandalhão agora dá com cacetete no pé do rapaz. Em apenas três minutos, ele vai levar trinta e quatro pancadas. Mas o pior ainda está por vir. Espancados. Eles entram no carro. O rapaz que estava com a agenda vai atrás. Quando tudo parecia ter terminado, Rambo, calmamente, entra em cena. Atira no carro. No fundo, outro tiro. Só que para o alto. Rambo completa o serviço com mais um tiro. Um dos tiros disparados pelo PM atingiu o rapaz que estava no banco de trás do carro. O mecânico Mário Josino, que estava de férias e tinha ido visitar um amigo, foi levado para o hospital público de Diadema, onde morreu horas depois. Passados 15 anos, eu e o temido Rambo, o assassino do mecânico Mário Josino, que ficou oito anos preso em regime fechado, nos encontramos pela primeira vez. Como era? É como se fosse um ajuste de contas. Eu fui, hein? Me diga uma coisa. Se eu tivesse um outro rambo, que não fosse você, e casualmente atirasse, também se querer matar, e matasse uma filha sua, a pergunta é, você acha que a punição de 15 anos seria suficiente? Olha, é difícil falar, porque eu estaria do outro lado, com um filho, né? Mas, na minha atual consciência, no atual lugar, onde estaria o policial e a minha filha, analisando o freamento, o que ela estaria fazendo lá? Estaria totalmente revoltado, às vezes, mas também estaria muito entristecido comigo mesmo, porque minha filha escapou entre meus dedos e foi para o mundo, para o submundo das drogas. Mas, nos 15 anos, você acredita que essa era uma punição justa? Olha... Como o pai? Como o pai, é lógico que não. Como o pai, é lógico que não. No primeiro julgamento, Rambo foi condenado a 65 anos de prisão. Não houve julgamento, hein? Não, senhor. Não acertei o carro. O advogado do ex-soldado conseguiu a anulação, e num segundo julgamento, a pena foi reduzida para 45 anos. Em seguida, numa apelação, a pena passou a ser de apenas 15 anos e 4 meses de cadeia. Apenas... Aquela bomba que estourou na minha cara, quem acendeu estopim fui eu. Não adianta eu implicar essa culpa a mais ninguém. A gente estava ali na melhor da boa intenção, querendo fazer o melhor, mas infelizmente aconteceu. E por um fato de você querer chamar e querer fazer muito mais do que aquilo que a própria instituição te dá condições de fazer. O que você chama de fazer muito mais? É chamar para si uma responsabilidade que não é tua. Consertar uma sociedade que você não tem jeito de consertar ali, nesse sistema. Você quer consertar alguma coisa e no fim você não acaba consertando nada e acaba aí se prejudicando e prejudicando tantas outras pessoas. Trocamos tudo por nada. Porque a liberdade, a família, a carreira, a qual eu amo de paixão, me tiraram a farda física, mas a que carrego dentro de mim jamais vão me tirar. Tortura, constrangimento, morte. Na cartilha da polícia do mal, tudo isso é permitido. Otávio Gambra, o rambo, diz acreditar no poder da violência para reprimir o crime. Naquele momento, tudo bem, você pode estar pensando em ajudar a sociedade. Você diz que essa foi a ideia principal. Mas chega um momento que aquilo ali vira uma carnificina. Virou uma pancadaria. Você sentia prazer em bater? Por que você batia nos caras daquele jeito? Não, não sentia prazer nenhum, mas era o que acontecia. Todos eles, é que a fita não tem uma certa continuidade, mas todos eles eram reincidentes. De várias vezes estar ali. Todas as outras vezes, a qual... Porque a fita, você sabe até melhor que eu, a fita tem meia hora de duração, mostra 48 pessoas sendo abordadas e 5 dessas 48 sendo realmente constrangidas, mas duramente. Estão estrangidas, é apanhando. É. E tinham sido avisados, não vem mais que você vai ser tratado como marginal. Vocês não estavam ali pra fazer pedágio também? Não, jamais. E por que que o soldado aparece contando o dinheiro de um deles e pondo no bolso? Não, porque o que que mostra a fita? Um dos soldados, o que acontece? Ele vai dar uma geral num dos elementos que passa ali, e ao retirar uns papéis do bolso dele, que parecia ser, até na época, não eram os pinos de plástico, não era papelote. E uns papéis caem no chão. O policial se abaixa e pega esses papéis. E olha, e olha e fala, e você, o que tá fazendo aqui? Ele tinha o costume de cruzar os braços. E aí? O que que você tá fazendo aqui? Por que que você tá aqui? Ah, não, tô passando. A gente já sabia que era o usuário de entorpecer, tava lendo. Então você vai embora daqui. Mas, isso é devolvido tudo. Inclusive os papéis, tudo, o polícia enfia novamente no bolso dele. Certo? Quinze anos depois, ao meu lado, Rambo assiste as imagens que o incriminaram. O soldado violento agora precisa de óculos para acompanhar os detalhes da ação policial que comandou. Aqui o Bonfim dá um tapa no rapaz. Por quê? Olha, eu nessa situação eu tava mais distante. Então, eu creio que ele deve ter falado alguma coisa pro Bonfim. Dito alguma coisa, eu destratado o Bonfim, que o Bonfim agiu desse jeito. Esse era o Silvio Calixto. Esse era o Silvio Calixto, que já tinha passado lá em cima. Essa era a terceira vez a qual ele passava pelo local. Ele tomou a coça arrumada. O Silvio Calixto, o que ele apanhou mais, foi o tapa na cara que ele tomou do Bonfim. Só. Tinha os olheiros da favela, todo mundo ficou olhando. O Júnior levou ele pra um canto e foi pra uma espécie de teatro. Pegou um pedaço de pau ali na hora e começou a bater dos lados e falou pro Silvio Calixto. Ele grita, como se estivesse apanhando. Mas como o pedaço de pau que ele pegou era pequeno e ele batia na lata, batia no clube, eu levei o cacetete pra ele e falou assim, bate com isso, você vai se machucar com isso. E pode voltar, eu voltei rindo. Por quê? Pela encenação que eles estavam fazendo ali atrás e não aparecia na cama, infelizmente. Tanto é que ele não teve lesão nenhuma. Porque se o Júnior se predispõe a bater nele realmente, como supunha-se ali atrás, ele não sairia dali andando de jeito nenhum. Infelizmente, Marcelo, é duro dizer isso, mas esse pessoal, esses que são drogados, eles só entendem quando você parte, infelizmente, pra dureza. Pra coisa que você é duro, você é firme, você é incisivo na coisa. Aí ele ficou com medo, não com respeito, infelizmente, mas com medo. Medo de apanhar. De apanhar. De ser corrigido. Então, ele falou, não vou lá não. Vou lá não, tem as polícias lá que acontecem assim, assim, assim. Errado. Mas eram os meios, eram os meios que nós tínhamos para agir. Você achava que tinha que coibir o tráfico e espancar alguns para que servissem de exemplo? Também. O criminoso só reconhece o bom polícia quando ele é constrangido, firmemente. Quando ele toma um... Quando o couro come. Quando o couro come, pra falar o português bem claro. É você. Isso. Que era o único que ficava com a arma em punho ali. Ninguém mais ficou na fita, pelo menos. É. A fita que a gente viu. Então, justamente, eu andava com essa arma sempre na mão, porque era por causa do local, né? Porque até você sacar, até fazer alguma coisa, você sempre estava com a arma em mão. Oh my God! Quando dá três metros e pouco, você vai e puxa a arma e dá um tiro. E depois dá outro tiro. Dois tiros. Por que você atirou pelas costas? A intenção era o seguinte. Foi que o Josino, eles saem com o carro, para, e o Jefferson, que dirigiu o gol, ele para o carro, ele diminui e faz menção de sair do carro. E fala qualquer coisa, eu vou na corrigedoria, ele para mim, falando, e faz menção de sair do carro. Como os ânimos já estão acirrados. Se ele sai do carro novamente, ia se perpetuar, eles iam apanhar de novo. Vamos pôr a palavra bem clara. E eu dei um tiro de advertência, sem qualquer intenção de atingi-lo. E ele saiu e foi embora. Por quê? Você deu o segundo. Aí eu dei um outro para o alto. Foi sem qualquer intenção de produzir, né, o fato. De matar. É lógico, né? Você gosta de ser Rambo? Não. Acho que você se adaptou ao apelido. Não, a gente se adapta, porque eu vou brigar, o cara chama Rambo. Ô Rambo, pode falar, não tem problema, meu nome é Otávio, não precisa chamar de Gambra. Ou se quiser chamar de Rambo também, eu não vou, sabe, eu não vou, sabe, ser mal educado com ninguém. Te chamam de Rambo na roupa? Te chamam, quando conhece, assim, reconhece, um olha, assim. Você não é o Rambo? Um dia eu fui, agora eu já sou o vô. A família é o ponto fraco do soldado. E ele fica visivelmente emocionado ao falar do pai. A família é o ponto fraco do soldado. E ele fica visivelmente emocionado ao falar do pai. Como é que você se sentiu sendo chamado de assassino? Olha, difícil. Eu lembrei muito do meu pai. Meu pai é uma pessoa inlibadamente correta. Nos criou, assim, sabe, com tudo que ele podia nos dar. Mas, em uma situação totalmente correta. Um homem trabalhador. Então, pensei nele. Que o nome dele também estaria ali. Otávio Lorenzo Gambra, filho de... Meu pai. Ele falou, filho, estamos aqui para te ajudar. Imagina. É muito difícil recordar, né? É uma situação aí que acho que... Quem tem esses valores, né? Assim, de família. Você, em algum momento, também pensava na mãe do Mário Josino? Claro. Com certeza. Foi levantado pela própria imprensa, né? Pela mídia. Que a mãe dele, né? Foi... Que há muito tempo atrás, quando eu era criança, eu tinha por volta de quatro anos. Minha mãe teve um problema na mão e ela lavou roupa para a minha mãe. A mãe do Mário Josino que montou. É eu que levava todo mundo para a escola. Tanto eu levava meus filhos, como levava o Rambo, como levava o irmão do Rambo e mais crianças do Jordan. Tinha dito eu ir quase... atravessar quase 15 crianças na avenida. Inclusive o Rambo. Inclusive o Rambo. Agimos errado? Agimos. Mas isso não tem, não causa nenhuma, assim, orgulho nenhum. Isso é justamente o contrário. Mesmo na época a gente ficava, todos nós, ali, se ressentirmos um pouco. Por que tem que ser assim? Entende? Mas era uma cultura e era um meio que nós tínhamos. Mas você acha que a violência, o gesto de espancar, o gesto de coibir com rispidez, isso foi te contaminando e você foi ficando, como policial, mais violento? E foi se adaptando aqui? Ah, sim, com certeza. E foi sentindo prazer? Não. Mas também não foi sentindo dor na consciência? Prazer não. E nem dor na consciência? Não, dor na consciência só quando... Quando viu que o cara tinha morrido? Não, quando o cara tinha morrido ou, às vezes, quando você... Até você se sentia que você tinha se exaltado. Tinha passado dos meninos. O que é que você disse às suas filhas? Pra minhas filhas, assim que a fita foi ao ar, que eu vi antes, nós vimos antes da fita, antes de ir ao ar, nós vimos uma semana antes essa fita. E falei pra elas, ali no segundo dia de choque, nós estávamos detidos no segundo dia de choque, falou, vai aparecer uma fita na televisão, aquilo ali é o serviço policial militar, é o serviço do seu pai. E não refletia nem um pouco o homem que eu era em casa, o marido, o pai, certo? Que eu era em casa. Quinze anos depois daquele tiro, Rambo ainda coloca em dúvida a autoria do crime. Até hoje, eu acho... O que você acha? Não, não, que o tiro, pelo ângulo, por tudo, pode não ter sido o meu disparo que atingiu o Josinho. Ah, você acha que não? Eu acho que não. Até hoje eu tenho a minha dúvida, porque eu estava ali, eu estava muito perto, viu o carro ir embora e sem, bom, sem nenhum dúvida. Mas isso daí já foi matéria de juízo, já foi, já teve a coordenação, já teve tudo. Você acha que um traficante pode ter atirado? Eu creio que sim. Livre da cadeia oito anos depois do assassinato do mecânico Mário Josinho, Rambo tremeu ao se ver de novo em liberdade. Logo que eu saí pro aberto, pro semiaberto, né, a gente ficou meio, né... Ficou com medo? Ficou receioso, não com medo, assim, mas receioso, a gente fica lógico, né? Não tem medo porque de alguma represária, algum milhante aí, querer fazer nome e falar assim, ah, matei o Rambo, entende? Então você fica receioso, é lógico. Você acha que contra o crime só existe uma lei, a lei do cão? Olha, infelizmente. Pra você foi mais dura a condenação ou pra você foi mais dura a expulsão da velha? A expulsão. Parece loucura, né, mas a expulsão. Ser banido daquilo que você gosta tanto de fazer, é difícil. Fava tudo contra. Dez policiais militares do 24º Batalhão da Polícia Militar estavam envolvidos no caso da favela naval. Alguns com mais. Outros com menos responsabilidades. Nove foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo. Três deles, incluindo o Rambo, foram expulsos da corporação, o que é a maior desonra para um militar. Os outros foram demitidos. Um dos mais violentos, o soldado Rogério Nery Bonfim, foi condenado a seis anos por tentativa de homicídio. Em 2004, foi morto com um tiro no coração, trabalhando como segurança. Os soldados Maurício Lousada e Nelson Soares Júnior, apontados como coautores do assassinato, pegaram 27 e 18 anos de cadeia, respectivamente. Mas também já ganharam o direito de cumprir a pena em liberdade. Todos os outros PMs acabaram condenados por abuso de autoridade. O cabo Ricardo Luiz Buzeto, há dois anos de prisão. O ex-soldado de Montier Figueiredo, há um ano e seis meses. O cabo João Batista Queiroz, há quatro anos e sete meses, no regime semiaberto. E o soldado Paulo Rogério Barreto, há quatro anos e dois meses, também no semiaberto. Já o sargento Reinaldo José dos Santos, que tinha a mais alta patente entre os PMs torturadores da favela naval, ficou preso por apenas dez dias. O soldado Adriano Lima de Oliveira, que estava em seu primeiro dia de trabalho na época, foi punido administrativamente. Você se encontra ainda com algum desses seus companheiros de pelotão? Agora faz uns tempos que eu não me encontro com alguns deles, mas me encontro, sem problema nenhum. É? Vocês conversam sobre os assuntos? Conversam sobre o assunto da vida, tudo. Sobre o assunto, a gente já conversou exaustivamente nos anos que estivemos juntos. Na cadeia. Então a gente procura, sabe, falar da vida, do dia a dia, do que está fazendo, do que pretende, como está, entende? Porque, assim, sentar para remoer tudo aquilo, né, que já foi tão massificante o negócio, tão falado, que para nós já não, né, não vale a pena mais, assim, recordar aquela situação que nos levou a tudo, né? Você acha que se, porventura, a fita não venha a público, a solução final seria a outra? Ah, com certeza. É? Você acha que acomodava? Com certeza, porque não tinha provas, certo? Contra nós, do que, efetivamente, da morte, do Josinho, tudo que é o grave do negócio, né? A própria justiça já ia olhar aquilo, né? Porque já tinha uma vida pregressa no crime, já eram concorrentes do crime, para o crime, então... Já dá um abuso de poder e... E talvez nem isso. É mesmo? É, talvez nem isso. É, talvez nem isso.